E agora uma visita muito especial. Vamos até o primeiro festival do Japão do Termas de Olímpia Resó. E você vai me acompanhar nesta visita. E o programa Malu Rodrigues Visita está aqui em Olímpia, onde acontece o primeiro festival do Japão aqui no Termas de Olímpia Resó. E ao meu lado, é claro, um japonês, né? Não é japonês, né? Sou sensei. Que vai explicar pra gente o que foi essa apresentação maravilhosa de taiko. Bom, o taiko, ele era usado antigamente nas guerras pra avisar se estava vindo algum inimigo e pra reunir todo o exército. E atualmente ele é usado mais em momentos festivos, pra disseminar a cultura japonesa no Brasil. A gente tem um laço muito forte de amizades com os outros grupos que tem no Brasil. E então antigamente ele era usado nas guerras e atualmente ele é usado em momentos festivos, em festivais. E vocês são lá de Aracatuba, né? Como é que chama o grupo de vocês? Nosso grupo chama Ryumei Wadaiko. Ele tem como significado o rugido de dragão. E o programa Malu Rodrigues Visita está aqui no Termas Resó, aqui em Olímpia, onde acontece o primeiro festival do Japão. E nós acabamos de ver aí uma apresentação maravilhosa de taiko, do grupo de Aracatuba, que quando é cultura japonesa, o pessoal de Aracatuba sabe do que está falando, né? Mas o hotel, ele está muito bonito. E Caio, eu não esperava esse tudo, todos esses quartos. Você estava me contando que é um dos maiores hotéis hoje do Brasil. Isso, isso mesmo. Nós estamos hoje entre os dez maiores hotéis do estado de São Paulo em número de apartamentos. Nós estamos operando hoje, a partir do dia 15 de agosto, com todos os apartamentos. São 498 apartamentos. Nós estamos concorrendo pela revista Viagem aos seis melhores destinos turísticos em resort, na categoria resort de campo, nesse ano. Esperamos, inclusive, que esse concurso nos leve a vencedor dessa... A revista Viagem tem uma colocação muito importante no ranking das revistas aí, que promovem o turismo. Olimpia é um destino turístico novo, mas o resort tem conseguido trazer para o turismo o acolhimento, né? Porque o turismo nosso aqui, como novo, ele tem como marca registrada acolher, receber. Hoje, o Olimpia recebe por ano em torno de um milhão de pessoas. E olha isso, tudo tão pertinho de casa. Nós estamos a 50 quilômetros de Rio Preto e o Rio Pretense precisa vir aqui conhecer essa joia, né? O que tem aqui no hotel para fazer o dia inteiro? Porque se eu não quiser ir no parque, eu nem preciso ir no parque, né? Eu passo o dia todinho aqui, né? Olha, falando em parque, eu sou suspeito para falar do parque. Porque nós estamos entre os 10 melhores parques aquáticos do mundo. O parque tem um encanto especial, porque é um parque que você não vai encontrar similares, principalmente, como disse você, na nossa região. É um parque que foi construído em cima de um dinamismo, de uma pujança, que tirou o Olimpia de uma cidade agrícola para uma cidade turística que, na verdade, não tem turismo natural. Nossas águas quentes aqui, diferente das de lins e de caudas novas, elas não brotam naturalmente da terra. Elas são processo de intervenção do homem. Então, eu acho que tem que vir em Olimpia e tem que ir no parque. Mas não querendo ir no parque. Ou querendo ficar um dia aqui com a gente para descansar, porque o parque é aventura, o parque é diversão, o parque é jovem, ao mesmo tempo que atrai um grande número de turistas da terceira idade. Mas quem quiser ficar com a gente aqui, nós temos spa, com massagens, nós temos aqui a nossa recepção, que tem, o nosso conceito dessa recepção é que ela seja uma varanda do interior de São Paulo, onde você senta e vê a cidade inteira. Nós temos as piscinas aquecidas, não são de água quente natural, como as do parque, mas são piscinas aquecidas. Temos os ofurôs para ficar aí até a madrugada, curtindo uma aguinha quente. Temos sauna seca. Então você vai me permitir refazer o meu comentário. Eu vou dizer assim, então. Vindo a família toda, vai ter sempre aquele que gosta de ficar mais quietinho e ele pode ficar aqui no hotel, porque no hotel tem tudo, enquanto as crianças e quem gosta do agito vai lá para o parque. Melhorou? Melhorou, é isso aí. É isso aí. Olimpia é, hoje, um destino turístico que merece ser conhecido. Como disse você, o pessoal de Rio Preto está tão pertinho, né? E o pessoal, hoje nós temos um público em Olímpia de 80% da capital e da grande São Paulo. Então a gente gostaria muito que esse público da nossa região aqui aumentasse, porque o Santo de Casa faz milagre, né? Nós somos o Santo de Casa, estamos do lado, mas é um destino que merece ser conhecido, que vale a pena ser conhecido. Nós temos um conceito de hotelaria aqui que tem agradado muito ao público que nos procura, né? E o hóspede que fica aqui, ele tem direito ao ticket do parque? Tem direito ao ticket do parque. Nós somos o único, vou aproveitar, né? Fazer uma propagandazinha, né? Aproveitar o espaço que você abriu para a gente. Nós somos o único hotel em Olímpia que tem acesso direto ao parque. E Sila, vocês assumiram a gestão aqui em abril há pouquíssimo tempo e você já está agitando uma agenda toda especial de eventos para o ano inteiro? Então, Malu, a gente sabe que todo mundo que viaja, além de descansar, também quer se distrair, quer se enriquecer culturalmente, porque é isso que acontece quando nós viajamos. E a Olímpia faz isso muito bem, né? Então, nós tivemos um show, sertanejo, um show com o Sérgio Reis. Agora nós fizemos o primeiro festival do Japão. Nós nos preparamos agora para a segunda quinzena de agosto para receber o pessoal público da Festa do Peão com inúmeros artistas. Depois nós vamos fazer em setembro a Semana da Primavera, onde nós pretendemos a exposição de artistas, de quadros, de flores. Então, mesclar a diversão com o enriquecimento cultural. É isso que a gente está buscando fazer. E uma novidade para criar, nós temos a recriação constante, e para as crianças nós vamos criar a hora do lanche. Então, todas as crianças que vierem para o hotel vão poder ter acesso à tarde juntas, fazerem um lanche. Isso nós estamos fazendo em parceria com um dos nossos restaurantes, que é o Vitória, para que as crianças também tenham mais essa opção. Eu diria que é um descansinho para o papai e mamãe, né? Nossa, que coisa boa com essa recriação, né? O pai e a mãe não precisam ver as criancinhas. E depois, assim, nós vamos. Para outubro nós já estamos pensando aí numa semana espanhola. E aberto o ano inteiro. Aberto o ano inteiro. Exatamente. Nós já temos o pacote do Natal, do Ano Novo. Já estamos, assim, juntos, verificando um pessoal para participar do Ano Novo, para fazer aquele Ano Novo bem agitado, com muita alegria para a virada do ano. E depois, para novembro, nós vamos fazer também uma semana zen, sabe? Onde nós teremos yoga, um pouco de meditação. E aí, mesclando tudo isso, e teremos a semana da criança, com muita coisa bacana. Então, nós temos uma agenda já pronta aí para dezembro, que depois eu vou passar para você. E quem quiser acompanhar essa agenda, quem estiver assistindo e quiser acompanhar, no site, nós temos o fanpage do Termas de Olimpia Resorte. O blog do ComCon, que atualiza todas as informações aí, assim, imediatamente. Claro, se você acessar meu blog também daqui até o final do ano, você também vai ficar sabendo tudo, porque ele vai me passar toda a agenda, vai me atualizar semanalmente e a gente vai estar atualizando. O blog da Malu não vai deixar também passar, que nós vamos fazer um barulho legal, né? Então, olha, muito sucesso para vocês e é um prazer vir aqui visitar a Olimpia e visitar o Resor com vocês. Malu, o prazer foi todo nosso, viu? Vocês são muito simpáticos, estejam sempre aqui conosco, viu? Foi um prazer muito grande recebê-los. Obrigada, Silvia. Nós é que agradecemos a visita de vocês. Obrigada, Silvia.